Fala galera, eu sou o professor Silvio, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nessa aula vamos resolver alguns exercícios sobre função do primeiro grau. Antes de começar, já aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Maravilha? Vamos lá! Vamos resolver alguns exercícios com base na nossa aula de função do primeiro grau. Se você ainda não viu a minha aula sobre a função do primeiro grau, estou deixando na descrição desse vídeo o link para você estudar e voltar aqui e realizar esses exercícios. Vamos lá! Quais das funções a seguir é uma função do primeiro grau? Ou seja, uma função afim. Uma função afim, temos que lembrar que ela tem essa estrutura, fx igual a x mais b. Então vamos lá começar a analisar cada situação. A letrinha A, fx igual a 2x mais 5. Ela se encaixa nesse formato, eu tenho um número multiplicando x mais outro número, ou seja, a primeira é uma função do primeiro grau. A segunda temos, menos 3x mais 2, também está no formato da função do primeiro grau. Eu tenho um coeficiente junto com x mais um outro coeficiente. Então temos outra função do primeiro grau. Na C, x² mais 5. Veja que ela não é, que o meu x não é elevado ao quadrado, ou seja, essa aqui não é uma função do primeiro grau. A D, 5 mais 3x. Ela está apenas invertida, não importa, não precisa aparecer nessa sequência. A x mais b, entendeu? O importante é que apareça um número multiplicando o x mais o outro número, não importa a ordem. Ou seja, aqui só aparecer o primeiro, desde que eu tenho o ax mais o b. Então a D também é uma função do primeiro grau. Aí, x mais 5. Ah, precisa do número multiplicando o x, mas veja que aqui na frente do x ele não aparece, mas eu tenho o número 1 aqui, ok? Então quando não aparecer o número junto com o x, ele é o 1. Então aqui eu também tenho uma função do primeiro grau. F de x igual a 2x menos 1. Ah, mas ali é mais, aqui apareceu menos, não tem problema. Aqui é o formato original dela. Aqui pode ter acontecido alguma regrinha de sinal. Ou seja, então pode ser que apareça mais ou menos, mas veja que eu tenho o coeficiente multiplicando o x e um número sozinho. Então aqui também tem uma função do primeiro grau. A G, a mesma coisa. Veja, f de x igual a menos x menos 4. Eu tenho um número multiplicando o x, lembra que quando não aparece nada é o 1. Então aqui eu tenho o menos 1 e o meu b é o menos 4. Então aqui eu também tenho uma função do primeiro grau. E por último eu tenho f de x igual a 2 menos 5x. Mesmo esqueminha, ela só está invertida, mas eu tenho um número com o x e o outro número sozinho que é o 2. Então aqui também temos uma função do primeiro grau. Então aqui eu coloquei várias situações que pode aparecer uma função do primeiro grau. Ok? Vamos para o segundo exercício. Determine o coeficiente a e d de cada função afim. Então a gente sabe que lá na função eu tenho dois coeficientes e eu tenho aquele que acompanha o x, esse que está em verdinho, é o meu valor do a. E aquele número que está sozinho é o valor do b. Então vamos lá, 2x mais 5. Quem está acompanhando o x é o 2, ou seja, ele é o valor do a. Quem está sozinho, o mais 5. Então o b é 5. Letrinha b, menos 3x mais 2. Quem está acompanhando o x ali é o menos 3. Então o meu a é menos 3. E o número que está sozinho é o mais 2. Então o b é igual a 2. f de x igual a 5 mais 3x. Quem está acompanhando o x é o 3. Então o meu a é 3. E o número que está sozinho é o 5. Então o meu b é 5. f de x igual a x mais 5. Quem está acompanhando o x, lembra, quando não aparece nada, ele é o 1. Ou seja, o meu a aqui é 1. E o meu b é 5, que é o número que está sozinho. f de x igual a 2x menos 1. Olha lá, quem está acompanhando o x é o 2. Então o meu a aqui é igual a 2. E o b é o número que está sozinho. Quem está sozinho é o menos 1. Então o meu b é 1 negativo. f de x igual a menos x menos 4. Quem que está acompanhando o x, lembra, não apareceu nada, eu tenho o número 1. Mas como tem um sinalzinho de menos aqui, eu tenho menos 1, 1 negativo. E o b é o número que está sozinho, que é o 4 negativo. Certo? f de x igual a 2 menos 5x. Quem está acompanhando o x é o menos 5. Então o meu a é igual a menos 5. E o meu b é o número que está sozinho, que é o 2. Ok? Vamos para o terceiro exercício. Classifique as funções afim a seguir como linear ou constante. Então aqui eu vou ter que lembrar o quê? A linear é quando o b é igual a 0. Ou seja, eu só tenho o ax. E a constante é quando o a é 0. Eu tenho só o valorzinho do b. Então vamos lá. f de x igual a 3x. Aqui eu tenho o valor do a, porque está acompanhando o x. Ou seja, quando eu tenho só o valor do a, eu tenho uma função linear. f de x igual a 4. Veja, eu tenho só o valor do b, que é 4. Aqui não aparece o x, então eu não tenho o a. Então aqui eu tenho uma função constante. f de x igual a x. Quem está na frente do x aqui é o 1. Então o meu a é 1, eu não tenho o b, eu tenho uma função linear. D, f de x igual a menos 5. Ou seja, eu tenho o valor do b, que é menos 5, que aparece sozinho. Como não tem x, eu não tenho o a. Então eu tenho uma função constante. f de x igual a menos x. Então aqui eu tenho o a igual a menos 1, porque aí não aparece nada. E não tenho nenhum número sozinho. Ou seja, o meu b é 0, eu tenho uma função linear. E a f é o f de x igual a menos 7x. Ou seja, eu não tenho o b, eu tenho um a igual a menos 7. Então eu também tenho uma função linear. Bem tranquilo, certo? E aí, gostou da aula? Então já aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Maravilha? Deixe também seu comentário aí sobre o vídeo. Se gostou, se não gostou. Se tem algum exercício que gostaria de ver ele resolvido passo a passo aqui no canal. Algum conteúdo que você gostaria de ver eu explicando aqui também. É só deixar aí nos comentários. Maravilha, então pessoal. Então um grande abraço, bons estudos. Até a próxima.